This is another hit production C'est sato a produtora Só quero um bocado é Só quero um bocado é Só quero um bocado é Pode ser emprestado é Uma falida de cinco minutos Pra mim já está bom é É que tu me deixas louco Me dá só um pouco Não vou manhar Vou te pitar toda a lambeira Até o osso Esse é teu par de ilusão Em vergonhas as curvas Nem o violão Teu verso faz coração És a mulher avião Uau é toda boa Mas sou essa boa Tremo de emoção Eu tenho um livro é de cus pé Pode demorar mas eu vou te acabar é com os abusos Tu desbloqueias o meu sistema Diz-me só da mão qual é o esquema Se for de pagar não tem problema Se for de pagar não tem problema Isso não vai ficar assim Ainda vai ser pra mim Deixa ser o teu louco O teu encosto sem fim Também quando te acabar Também quando te acabar Juro que vais pelerar Vou te deixar Se não Não quer ganhar Vou estragar esse material Vou levar tua conta Na mochima para te orar Para te orar Fazer um pedido pra você mesmo Que aceitarei Ai uau é Ai me aceita soe Ai uau é Ai me dança Eu não quero ganhar Eu não quero ganhar O meu encosto sem fim Eu tô da boa Nunca vai ganhar Me soa São boa Tremo de emoção Tipo da Gada Fico todo à toa E também quando te acabar Juro que vais te lirar Vou te deixar Se não Vou te arranhar Vou estragar esse material Eu me mando a foto na mochila para te orar Fazer um pé pra você mesmo que eu aceitare Eu me mando a foto na mochila para te orar Fazer um pé pra você mesmo que eu aceitare Eu me mando a foto na mochila para te orar Eu me mando a foto na mochila para te orar Fazer um pé pra você mesmo que eu aceitare Eu me mando a foto na mochila para te orar Eu me mando a foto na mochila para te orar Eu me mando a foto na mochila para te orar Eu me mando a foto na mochila